De olho nos grandes eventos que o Brasil vai receber a partir desse ano, como a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e a Olimpíada, aeroportos em todo o país estão passando por mudanças para melhorar a qualidade dos serviços. E esse trabalho está sendo acompanhado de perto. Hoje foi a vez do aeroporto de Brasília receber a visita do ministro da Aviação Civil. Antes da visita, o ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, e representantes da Infraero, da Aeronáutica e do governo do Distrito Federal assistiram a um vídeo sobre as obras no aeroporto. Em seguida, o ministro foi conferir parte da construção do Terminal 3, que vai contar ao todo com 15 pontes de embarque, o que vai ampliar a capacidade de recepção das aeronaves e melhorar o fluxo de passageiros. Entre as principais mudanças que devem ser adotadas até o Mundial de 2014, estão a reforma e a ampliação dos terminais 1 e 2, além da instalação de 20 novos elevadores e 14 esteiras rolantes. O viaduto do terminal principal também vai ser ampliado e um novo sistema de esteiras de bagagem, totalmente automatizado, vai ser implementado. Nós temos uma perspectiva concreta de uma melhoria da qualidade de serviço. O objetivo nosso é garantir ao usuário um tratamento de clientes, segurança, qualidade de serviço e preço. Até a Copa de 2014 vão ser investidos nas obras cerca de 900 milhões de reais. Com isso, a capacidade do aeroporto vai passar dos atuais 16 milhões para 41 milhões de passageiros por ano. O ministro Moreira Franco salientou que o atendimento no aeroporto de Brasília deve ser de boa qualidade não apenas quando as obras forem entregues em 2014, mas também durante a Copa das Confederações, marcada para junho deste ano. Nós precisamos aproveitar a experiência da Copa das Confederações para que nós possamos aprender, não só a Infraero, como as concessionárias, como garantir um aeroporto que esteja à altura das necessidades e da qualidade exigida pelos clientes.